Eu expatriei Sérgio Y, meu personagem de Sérgio Y vai à América para que ele pudesse ser mais feliz do que tinha sido na sua vida anterior, antes de sua ida para a América. E essa América é um espaço simbólico, que coincide com o espaço dos Estados Unidos, porque eu emprestei a imagem da grande imigração e de pessoas que saem de um lado do mundo para outro sem exatamente saber o que vai acontecer. Eu me lembro dos chofés de táxi em Nova York, um que literalmente andava num camelo e que um belo dia muda e vá para os Estados Unidos, do outro lado do mundo, que nem sabe o que vai acontecer, para se reinventar, para tentar algo melhor, para viver a vida que ele não conseguiu viver. Eu queria que o narrador do Sérgio Y, vai à América, tivesse sobretudo sobriedade. isso seria para mim quase um pressuposto da honestidade, que é algo também que o narrador, no caso o doutor Armando, se propõe. Ele logo no começo do livro quer deixar muito claro que o que o faz escrever o livro, que ele apresenta como um relato, é a vontade de ser honesto e de se tornar um ser humano melhor. Então, ao mesmo tempo que eu gostaria que ele tivesse autoridade, sendo um professor catedrático, eu queria que ele tivesse humanidade. E eu acho que a forma que eu encontrei de deixar isso claro é que o livro, no livro, ao contar a história, ele deixa muito claro quais foram os seus erros. Eu acho que é o tema, ao narrar, ele está contando a história do Sérgio Y, mas ele só está contando a história do Sérgio Y porque, no fundo, Sérgio Y foi o objeto do que ele percebe nele como um grande erro profissional. Então, essa narração é, no fundo, um exercício de humildade, que tem que ser sóbrio. A humildade vai de mão com o comedimento e com a vontade e intenção de ser justo e equilibrado. Obrigado. 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 Obrigado.